Olá pessoal, mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou trazer essa linda inspiração, esse lacinho na fita de organza com esse acabamento que ficou perfeito, a faixinha está assim, ó, que é aquela que é de trancinha, ficou linda também. Então, gente, preciso mostrar também, olha, o acabamento que ficou aqui, olha só que perfeito que ficou. Gente, aqui no canal eu vou fazer só o lacinho, tá? Para o vídeo não ficar longo. Em breve eu vou mostrar para vocês como eu faço a faixinha, embora já tenha muitos canais que já tenha, mas aqui no meu canal ainda não tem, então eu vou trazer a minha forma de fazer, tá? Essa faixinha aqui trançada com o acabamento assim, fica perfeito, tá? Então, olha só, gente, a nossa inspiração de hoje é esse lacinho aqui que está lindíssimo, tá? Aqui é para um bebê de três meses, certo? Então, essa vai ser minha dica de hoje. Fiz esse aqui amarelo e vamos fazer agora no canal e esse aqui, ó, no tom de azul que está perfeito também, tá vendo? Então, gente, se você já gostou, deixa seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço eu vou usar essa fita de organza, ela é da marca Sandy, tá? Ela é uma número nove, olha só. Número nove. Ó, dois pedaços com dezoito centímetros, certo? Já tenho aqui os dois pedaços, ele é um laço bem simples de fazer, porém fica super luxo, né? Ó, aqui eu vou começar dobrando aqui, deixando aqui igualzinho as pontinhas, ó. E vou fazer uma marcação aqui bem rápida, ó, com o esquiro, porque a organza, ela queima com facilidade, né? Então, ó, pronto. Marquei o meio, vou fazer isso aqui com o outro também. Deixo aqui as pontinhas certinhas e faço a marcação aqui. Novamente, pronto. Aqui, gente, eu vou sobrepor um em cima da outra. Vou deixar aqui aproximadamente... Ó, um e meio, certo? Um centímetro e meio. Aqui, por enquanto, eu vou colocar um alfinete. Desse lado, prendendo. E desse lado aqui. A organza, ela é bem enjoadinha de trabalhar, né? Então, ela... Ela... Ela tipo que se estica bastante, tá? E acaba saindo muita coisa do lugar, certo? Então, tem que ter muita paciência pra trabalhar com a organza. Vou usar essa cola aqui só pra unir aqui as fitinhas e ajudar na hora da montagem, tá? Tá? Tá assim? Viu? Aqui, coloco só uma pontinha aqui, ó. Aqui também. Porque aí, na hora de montar, não foge nenhuma fitinha. Aí, faço isso aqui desse lado também. Você pode usar de silicone também, tá? Botei aqui nessa pontinha e nessa. Não precisa exagerar na cola. Aí, coloco aqui no meio, pra prender, ó. E coloco aqui nessa parte também. Só uma gotinha, tá, gente? Depois disso, a gente monta. Aqui tá o meio que eu fiz. A marcação ao meio. Aí, faz aqui, bem... O lacinho, gravatinha. Ó. Passa aqui um pouquinho da marcação. E esse aqui também. Passa um pouco da marcação. Vejo aqui. Organizo pra ver se tá passando igualzinho, ó. Tá? Pra não dar diferença, né? Nos lados do laço. Pronto. Aqui, o que que eu posso fazer? Posso colocar aqui bico de pato. Prendendo. Essa parte aqui, eu vou deixar para baixo. Então, eu viro assim, ó. E vou alinhavar esse lado aqui, certo? Aqui no alinhavar, eu vou dar seis pontinhos. Começo assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tem que prender tudo. Cinco. E o último pontinho aqui, ó. Seis. Ajeita essa linha que tá dando diferença. Tira os alfinetes. Não pode esquecer nenhum. Aqui, ó. Se quiser tirar uma gota, uma, uma, bem pouquinha coisa, ó. Pra não ficar aparecendo. Você pode tirar assim, antes de puxar pra formar o franzido. Vem aqui e sela, ó. Tenta assim e sela. Que aí não vai aparecer excesso de fita, tá? Aí aqui é só puxar agora. Pra formar o franzido. Tenta organizar os gominhos. Aqui eu vou dar três voltinhas. Ó, fica bem pouquinha aparecendo, tá vendo, ó. Embaixo, fita. Pronto. Aí aqui eu dou dois nó. Para finalizar esse lacinho. Foi um. Agora vamos dar outro. Pronto. Eu vou dar mais um, tá? Por questão de segurança. Pronto, gente. Então, agora eu viro. Ó. A organiza, ela praticamente já deixa o lacinho armadinho, ó. Se a linha correr para um lado, você vem, organiza. E deixa bem no meio. Mas olha só. A fofurinha que fica já, ó. Lacinho, ó. Mega fofo, né? Aí eu vou colocar nessa faixinha aqui. Só que eu não vou colocar no meio. Assim. No meio, não. Porque a mamãe quer que fique de ladinho. Para aplicar, eu vou fazer assim. Aqui é para uma bebê de três meses. Então, eu já fiz na medida, tá? De três meses aqui. Olha como é perfeito. Olha só o acabamento dessa faixinha. Gostaria que fosse o azul mais próximo. Mas eu não tinha. Só tinha esse tom de azul bem clarinho. Aqui eu dobro assim, ó. Deixando aqui certinho. Tá vendo, ó. Eu pego como base o acabamento. Para deixar assim, ó. Certo? Aqui eu pego um bico de pato. E seguro aqui. Assim. Vem aqui. Para não sair do lugar. Vou ter como base isso aqui. Aí eu vou colar assim, ó. De lado. Tá vendo, ó. Passa a cola aqui. Tem que ter cuidado também com o excesso. Ó. Colo bem aqui assim. Já vai ficar de lado o lacinho, ó. Segura aqui um pouquinho. Para secar bem. Pronto. Coladinho, ó. Aqui ele vai ficar de ladinho. Porque aqui não é o meio. Ó, aqui é o meio do laço, né, ó. Ele vai ficar de ladinho. Quando tiver na cabeça da bebê. Pronto. Agora aqui vamos fazer o acabamento do meio. Vou usar a fitinha de gorgurão número 2. Vou pegar essa ponta aqui que tá selada. Aqui eu vou dar duas voltas. Aqui se você quiser colocar uma gotinha só, bem pouquinha, tá, gente? Só pra fixar aqui no lugar a fita. Você pode. Mas não exagera. Pra não ficar aí embaixo. A cola quente dura e machucar, né, a cabeça da bebê. É uma gotinha. Pronto. Aí já vou cortar bem aqui. Aí finalizo. Prontinho. Aqui ó, finalizando. Aqui onde eu vou colocar a etiqueta. Se você não tiver etiqueta, você pode finalizar aqui. Se você for colocar algum aplique, tá? Ó. Olha só. Já fica lindo, né? Essa fita aqui é tudo, gente. Tudo, tudo. Ela é linda demais. Aí é que eu vou fazer essa aplicação. Eu já ensinei aqui no canal como eu faço esse ramo. Tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E passando nos cards aí pra vocês verem. E a florzinha eu só coloquei assim. Eu colei uma na outra e a meia pérola número 5. Então aqui eu faço assim, ó. Teste aqui primeiro. Como é que eu quero? Bem assim. De lado. Com a própria cola quente. Passo aqui, ó. Ó. Passei. Segura aqui, ó. Deixando assim, tiradinho. Pronto. Colou. Sentiu que tá seguro já. Vem com a florzinha, ó. E cola. Tá vendo? É que você vai vendo. Se você quer assim, ó. Uma pontinha assim. Tá? De todas as formas eu acho bonito. Passa cola. Esse raminho ele não vai soltar. Porque a florzinha ela é de tecido. E a cola quente cola muito bem tecido na fita, né? Ó. Segura aqui um pouco. Segura um pouquinho forte, tá? Pra fixar bem e não aparecer nada de cola aqui. E aguarda aqui secar um pouquinho. Olha só o resultado, gente. Como fica fofinho. Delicado e fica puro luxo, tá, gente? Puro luxo mesmo. Essa fita aqui eu comprei aqui na minha cidade, tá? Às vezes vocês gostam muito de saber. Quando eu comprei, comprei aqui na minha cidade. É... Da marca Sandy. Ela é perfeita. Ela já, por si, ela já é um luxo. Olha isso. Então, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Se você gostou, deixa aí o seu like. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.